O prefeito em exercício de Quari, Iggson Monteiro, renunciou ao cargo nesta segunda-feira. Quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal, Eliseu Monteiro, do PMDB, irmão de Iggson, que estava no comando da cidade desde a prisão de Adail Pinheiro, em fevereiro de 2014. Na carta renúncia, Iggson disse que a decisão é pessoal e não tem nada a ver com os últimos acontecimentos na cidade. Começaram hoje os trabalhos na Câmara dos Vereadores de Manaus. O governo federal foi criticado pelo prefeito Arthur Neto, que prometeu enxugar gastos para enfrentar a crise. Na frente da Câmara Municipal, manifestantes protestaram contra o aumento da passagem de ônibus. Questionado sobre o assunto, o prefeito Arthur Neto disse que não pode fazer nada. Eles não acham ruim a presidência de ônibus aumentar seguidas vezes os combustíveis. Eles não acham ruim a corrupção da Petrobras. Esses aí não são os estudantes, são 20 pessoas. Ou tem mais do que isso, ou tem menos um pouco. Não fazem a menor avaliação crítica do mar de lama que tomou conta do Brasil. A oposição, formada por três vereadores, pede uma fiscalização rigorosa no sistema de transporte público. A gente quer ver realmente a auditoria nas contas dessa empresa, para que nós possamos efetivamente dizer se o preço é justo ou não. Segundo ele informou também que não houve aumento nesse período. É falso, ano passado teve aumento. Só que esse aumento está sendo subsidiado pela prefeitura, pelo governo do estado e pelo governo federal. Na abertura dos trabalhos na Câmara, o prefeito voltou a criticar o governo federal e prometeu cortar ainda mais os gastos do município. Nós queremos tirar 300 cargos comissionados, fazer uma economia de 10 milhões de reais por ano. E estamos extinguindo secretarias, vai vir para cá um catatau de medidas. Estamos juntando secretarias, transformando secretarias em subsecretarias, extinguindo algumas outras. O orçamento deste ano da prefeitura é de 4,8 bilhões de reais. Deste valor, 126 milhões de reais vão para a CMM. 11 milhões a mais do que em 2014. Nós temos desafios grandes que é discutir mobilidade urbana. Nós temos agora o plano do diretor que é obrigação, é lei, nós vamos votar essa lei. Temos a reforma do regimento, temos a reforma da Lomã. Então nós temos agora, em 2015, de muito trabalho. Espero que os recursos prometidos a nível federal realmente venham para Manaus. E os trabalhos deste ano começaram com algumas mudanças. Carlos Alberto, do PRB, e Bosco Saraiva, do PSDB, agora são deputados estaduais. Assumem as cadeiras Ceará, do Santa Etelvina, do DEM, e Everton Vanderlei, do PMDB. E os deputados aprovaram hoje os reajustes para os servidores do Ministério Público e TCE. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. Na votação desta segunda-feira, os deputados aprovaram o reajuste de 14,6% do salário dos conselheiros, auditores e procuradores do Tribunal de Contas do Estado. O salário dos procuradores e promotores do Ministério Público e Estadual também serão reajustados. Quando esses reajustes chegam ao Estado do Amazonas, é porque vieram manifestações anteriores nos tribunais superiores. O Superior Tribunal Federal aumentou o salário dos ministros, enfim. Então, quando um projeto desse chega aqui, existe uma lei federal que pré-estabelece que assim que haja um aumento de salário nos tribunais superiores, existe o gatilho para que haja também aumento de salário no Tribunal de Contas, no Ministério Público, enfim. A Assembleia só deve ter mais duas sessões antes do recesso. Por isso, os projetos relacionados à reforma administrativa só devem ser votados depois do Carnaval. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Hoje, todas as escolas públicas, particulares e faculdades já estão em aulas. E com isso, o trânsito voltou a ficar complicado aqui na capital. São pelo menos 795 escolas das redes estadual, municipal e particular de ensino aqui na capital. Mais de 500 mil estudantes. E isso sem contar as faculdades. Tudo isso em meio a uma frota de quase 670 mil veículos. E para fugir de toda essa confusão e conseguir deixar o filho no horário, só tem uma saída. A gente tem que sair antecipado de casa para poder chegar no horário, deixar o menino no colégio. 6h30 da manhã e o trânsito carregado. Resultado disso? Estresse. Um dos trechos mais complicados é esse. A saída da Max Teixeira, que dá acesso a Torquato Tapajós. Em horário de pico, cerca de 4 mil veículos passam por aqui. Os alunos se arriscam na hora de atravessar. Tem medo de atravessar? Com certeza. Muito perigoso. Os carros não param. Agora eles estão parando por causa dos policiais aqui, mas de manhã eles não param. Neste local não há semáforo nem passarela, o que dificulta a travessia dos estudantes. E a polícia tenta garantir a segurança deles. A gente está tentando organizar de todas as maneiras aqui, para controlar a travessia dos alunos, tanto do colégio como da creche. Com o retorno de todas as redes de ensino e universidades, o jeito vai ser o manauense voltar a se acostumar com o trânsito caótico aqui da capital. Futebol. Os times amazonenses começaram bem na Copa Verde. Mesmo fora de casa, os dois venceram e tem vantagem nos confrontos de volta. Em Roraima, o Princesa derrotou o São Raimundo por 2 a 0. Gols de Léo Paraíba e Sandro Goiano. Em um jogo marcado por problemas na infraestrutura do estádio Ribeirão. Já em Rondônia, o Nacional passou pelo Vilhena por 1 a 0. Gol do zagueiro Maurício. Em instantes, Defesa Civil envia ajuda humanitária a municípios em situação de emergência. E ainda, há poucos dias, o desfile e trabalho segue acelerado nos barracões das escolas de samba. Você confere depois do intervalo.